Laine, 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 você já tá vendada pro nosso almoço romântico, nosso almoço romântico, a gente tá no posto, dá a mão aqui, dá a mão, isso, aqui, aqui, é, vamos indo, pode ir, ó, aqui ali tem um buraco, por isso que eu tenho que segurar na tua mão, é um almoço romântico, o garçom já tá preparando nossa mesa, é ali no, na frente, que frente? Ali na frente? Eu não vou na frente, vai, o garçom tá preparando nossa mesa, calma, calma, vem comigo, vem comigo, tá, fechou, bom, galera, a gente, eu vou fazer um almoço romântico pra frentista, ela vai gostar muito, pode ter certeza, vocês sabem que eu sou um cara romântico, né, eu já fiz pra TEF, agora eu tô fazendo pra... O que que você tá falando aí, Laine? Calma que eu vou preparar, não, não tá todo mundo te vendo assim, é, nós tá atrás, nós tá na troca de óleo, aqui é a troca de óleo, ó, tá, mas cadê os buracos então? Não, calma aí, vai indo, vem vindo, o garçom já tá arrumando a mesa, ó, ele tá ali na frente, lógico, né, você acha que eu vou fazer coisa paia? Não, eu contratei um garçom e ele vai vir dar uma olhada, tudo bem, garçom, boa noite, bom dia, boa tarde, ó, vou puxar a cadeira aqui pra você, senta aí, cuidado, tem uma cadeira aqui, ó, isso, não, mais pra frente, isso, mais pra frente, ele tá, ele tá acendendo as velas ali, o jantar, o almoço romântico, almoço romântico, tá ficando bom, garçom? Tá ficando bonitinho, tá ficando bonito, né? Cara, tu, tu tem um bom gosto, hein, escolheu a bebidinha boa lá pra nós? Moço, aí, ó, o melhor da casa? É o melhor do tema lá, tá, fechou, ó, você ouviu, né? Onde que a gente contratou, moço? Onde que é o restaurante? É do restaurante lá da Barra Sul, né? Sério? É lá da Barra Sul, coisa chique, ele tá, ele tá acendendo as velas pra gente, tem que tá tudo preparadinho, não, ainda não, calma, tem que tá tudo preparadinho pro almoço, esse, essa, essa bebida é da boa mesmo? Da boa, né? O que? Tô de dieta? Não, ó, olha o prato, galera, olha isso aqui, nossa, Laine, comida chique, comida saudável, saudável, isso aqui é saudável, ó, então é só esperar o garçom ir preparar a nossa... Eu quero tirar já, calma aí, o garçom, o garçom tá preparando a nossa mesa ali, acho que já dá pra tirar, né, garçom? Acho que já dá. Ou que acha que espera acender tudo, melhor acender tudo, né? O que? Onde que a gente tá? Não, a gente tá, a gente tá nos fundos do posto, porque eu par... A gente não vai com medo. Não, o Marcão não vai ver, eu parei o posto inteiro hoje só pra gente comemorar nossos dois anos de amizade. Ué, mas vai não tá lá atrás? Não, não tá lá atrás. Não, não tá lá atrás, nós tá lá atrás, na troca de óleo. Calma aí, não, não tira, não tira. Vai, ele tá preparando aqui, ó. Bom, galera, chegou a grande hora da gente tirar a venda. Pode tirar aqui, ó. Em três, dois, um. Vai. Esse é nosso almoço romântico pra comemorar nossos dois anos de amizade. Get him! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! e aí e aí e aí e aí olha isso franguinho grelhado que você tá na coisa garçom obrigado aí tá muito muito obrigado você é o cara cara você é o cara um almoço romântico um garçom e tudo mais cara eu tô com muita fome vamos comer vamos servir ó isso aqui é a moda da casa lá em não tem álcool isso aqui é sem álcool tá louco você acha que nós vai beber álcool no horário de serviço que coisa boa coisa chique dá uma golada para galera ver nossa que delícia cara isso aí é para abrir o apetite lá vou servir um frango você aqui ó mano nem os talheres de ver se tá bom aí deve estar gelado já além ah não mano aí é foda cara que tá gelado vai me dar na boca eu não confio nele gente aí eu eu achei que você tava sendo romântica você tá me dando frango que você não convivem não vou passar mal ó galera tem uma saladinha vou servir para mim vou servir para você ah mas tá bom cara vai passar um pouquinho de vergonha mas tá bom meu tem gente filmando nós lá você acredita nossa lenta uma mas cara tem gente filmando nós lá não nossa senhora tem que almoça no meio do posto né preciso muito de um like nesse vídeo quem que deu essa ideia do não tá bom não falta tempero não tem tempero não tá ótimo nada dó 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 galera hoje eu vou fazer um almoço romântico para minha amiga aqui para a gente comemorar dois anos anos de amizade certo dois anos de amizade e tá aqui ó estamos preparando a mesa aqui essa bebida é a melhor da casa garçom é a melhor do que tem na casa é melhor da aí ó mostra para ele não posso beber coisa com açúcar não não é com açúcar é bebida da boa prepare aí para gente ó ele vai já já a gente vai tirar sua venda tá dois anos de amizade galera estamos fazendo um almoço aqui ó para ela não quer acender não quer acender não então deixa assim mesmo vamos desvendar lixa apagou tudo já mandou esse garçom e pelo amor deus bom galera depois de um almoço romântico bora ir para casa né bora para casa né lá será que vai vai nada vai nada não vai xingar nada não vai xingar nada vou até deixar o celular aqui ó é engraçado gente eu nunca ri tanto minha cabeça tá até doendo de tanto rir mas a gente fez uma loucura cara almoçar ali na frente de todo mundo que vergonha do nem eu imaginei uma loucura a gente foi doideira tá ligado mas mas valeu valeu pelo conteúdo valeu por tudo valeu pelos dois anos de amizade a gente tinha que comemorar em grande estilo né lá isso é grande estilo do grande estilo pra mim é para paris é maldivas aí eu vou te levar lá no paris não sei só que daí se olha olha vamos para casa então não sei talvez um dia maldivas só que daí tem que levar o sonho tem que levar o felipe tem que levar a def tem que levar todo mundo né não é só a gente fugir a gente foge a gente já tá dando umas ideias aqui que pelo amor deus todo gostou do nosso almoço romântico eu vou almoço ali foi um almoço romântico ótimo tava muito bom né a luz de velas saladinha você tem que fazer esse almoço mais seguido vocês dois é vou fazer mais ver aquela ainda ela ela tá ela começou a namorar e ela esquece as amizades dela ela esquece as amizades de mim é ele aí eu esqueço a bosta não é nova na alain é top valeu do além de agrotópico tamo junto E aí 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 E aí